Eu quero que todos levem isso a sério esta noite, porque há uma grande sedução acontecendo no mundo para atrair as pessoas para esta área cinzenta, aquela área desfocada. Eu acho que ninguém deveria precisar nos perguntar se nós somos cristãos. Eu acho que as pessoas não deveriam precisar ficar perto de nós em cinco minutos para que soubessem disso. E não é porque nós ficamos pregando para eles e nem porque nós usamos um certo tipo de acessórios ou porque temos um adesivo no carro, mas deve haver alguma coisa sobre nós. E que claro que é Jesus e o Espírito Santo em nossas vidas, que aparece através de nós no nosso comportamento. Nada é mais importante do que a forma como nos comportamos. O que é Jesus e o Espírito Santo em sua vida?